Ontem, Luciano Juba viveu o seu primeiro dia como atleta do Esporte Clube Bahia. Fez exames, toda uma operação foi montada, saiu no boletim informativo diário, treinou, teve trote, foi apresentado, falou com a imprensa e tudo mais, e já pode jogar no domingo contra a equipe do Vasco. Se vai jogar, aí são outros 500. Mas apto para isso, ele está agora, evidentemente, dependendo do técnico Renato Paiva. Iremos falar disso, trazer registros, trazer opinião e trazer também informações sobre o Juninho Capixaba, que ia sair do Red Bull Bragantino para o CSK Moscou e rendeu uma boa grana para o Bahia. Isso já estava meio que encaminhado, praticamente definido, mas houve um veto da Red Bull. E o atleta permanece por lá e, consequentemente, o Bahia fica sem faturar o valor que ia ganhar. A gente vai explicar melhor isso daí para você, professor do Tricolor. Bora que bora! Fala, nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área? Estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Pontão Tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço, para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia, é claro. Compartilha com geral para dar aquela moral muito importante para a gente. Está na sua tela, imagens de Luciano Juba, nosso querido Jubinha, no seu primeiro dia de atividade, de treinamento, lá no CT Varis de Macedo. E aí 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 Tá aí meu povo, primeiro dia de atividade de Luciano Juba, vestindo a camisa do Esquadrão de Aço novamente. A gente já falou em outras oportunidades, mas é sempre bom reforçar, assim como a gratidão nunca é demais. Mas desejo de boa sorte e sucesso também não, vibrações positivas também não. Então boa sorte para a Juba, vestindo a camisa do Esquadrão de Aço, tem tudo para poder brilhar muito, como a gente já falou em diversas oportunidades. Não é só lutou da pátria, mas tem tudo para agregar. Tem capacidade para agregar, tem futebol para poder agregar. Agora ele é jogador do Esporte Clube Bahia. E olha, a gente já falou sobre isso ontem, né? No SMB Lives, que ele saiu no boletim informativo diário da Confederação Brasileira de Futebol, não é novidade para ninguém, mas um destaque aqui, que passou de perceber por muitos, foi que Marcos Felipe também saiu no BID, né? Agora com o contrato definitivo. O Bahia adquiriu ele junto à equipe do Fluminense, por cerca de R$ 2.700.000,00, né? Isso quer dizer que o atleta conseguiu regularizar tudo a tempo, de acabar o contrato de empréstimo, começar um contrato definitivo. Ele também está apto para essa partida de domingo hoje. Marcos Felipe, que ainda não é uma peça fundamental para esse time do Esporte Clube Bahia. Parabéns também a ele aí pela renovação, né? Recebeu essa renovação e, consequentemente, a aquisição em definitivo, porque mereceu, tá? Isso é o fato. Vamos falar agora, gente, sobre Juba ainda, né? Aproveitando o gancho aí do primeiro dia de treinamento, do BID e tudo mais. Cabral Neto, lá do GE de Pernambuco, da Globo de Pernambuco, comentando frequentemente jogos aí do Campeonato Brasileiro da Série A. Falou sobre Luciano Juba e trouxe uma opinião. Vamos ver. Está indo não é só para o Bahia. Está indo para o Grupo City, né? Exato. É uma porta também. É completamente diferente de ir para o Bahia. Não é só ir para o Bahia, né? Ir para o Grupo City, que é uma porta aberta para a Europa, né? Então, assim, o Grupo City tem um conceito de contratar jogadores igual ao Juba. Jovens, com potencial para potencializar esses garotos e fazer negócio mais na frente. Então, a chance dele ir para um Salzburgo da vida, para um Leipzig da vida, é muito grande, sabe? Ou mesmo o mercado do City é muito forte, muito pesado. E ele ser negociado para um outro clube da Europa, porque agora a visibilidade do Grupo City é muito maior na Europa do que é do esporte, do que era do Bahia antes. Então, não é só a escolha trocar esporte por Bahia. É trocar esporte por Bahia barra Grupo City. Não tem como... E entregando o que ele tinha que entregar, assim. Ele está saindo pela porta da frente. Bom, está aí, gente. Eu não entendi por que me ensinou Leipzig e Salzburg, que são equipes do Red Bull Bragantino, que são a próxima pauta do canal, do vídeo aqui, desse plantão tricolor, né? Mas tudo bem, está aí. Eu entendo completamente isso, que hoje não é só vir para o Bahia, tem um projeto por trás. Eu já falei isso em outras oportunidades, né? Antigamente o projeto era só grana. Hoje tem grana, mas não é só a grana. E tem diversos outros fatores convencionais, inclusive, o fato de ter a possibilidade de jogar na Europa, né? O atleta se vier focado e querendo render para poder convencer o grupo que pode ir para a Europa. Maravilha, né? Eu acho que não tem nenhum tipo de problema ele desenvolver o seu futebol por aqui. Agora, estão percebendo muito isso na empresa de Pernambuco. Em diversas opiniões, distintas opiniões, em matérias, em diversas questões. Querendo, de certa maneira, diminuir o peso da decisão pelo Bahia e querendo aumentar a decisão por jogar na Europa em algum momento. Não é assim, cara. Não é assim. Convenhamos que não é assim, tá? A contratação foi feita, foi boa, o atleta veio de graça. E é isso que está aí registrado. É esse o principal ponto. Gente, Diego Serri, hoje, diretor de futebol do Red Bull Bragantino, inclusive, passou pelo Bahia já. Teve uma história meio que turbulenta por aqui. Ele falou sobre o Juninho Capixaba. O Bahia ia faturar cerca de um milhão e meio de reais com o atleta e não vai mais. Porque o atleta permanece no Red Bull Bragantino. Houve um veto da Red Bull e a gente vai entender um pouco melhor essa situação. Diego, boa tarde. Prazer falar com você novamente. Diego Pérez, Rádio 102 FM. Começar pela pergunta, eu acho que todos imaginam, sobre Juninho Capixaba. O que, de fato, aconteceu na negociação envolvendo o Juninho Capixaba? Foi o veto da matriz da Red Bull por conta das sanções internacionais aplicadas à Rússia como um todo? Questões financeiras de parte bancária? Gostaria que você explicasse um pouco para a gente. Bom, boa tarde. Um prazer em falar com todos vocês, ter essa oportunidade de novo. A gente vem seguindo uma sistemática que é estabelecida pela Red Bull e na parceria aqui com o Red Bull Bragantino também. De, em alguns momentos, termos essa oportunidade de conversar um pouco, de falar com vocês, de, enfim, passar algumas coisas para o nosso torcedor também. Essa comunicação é muito importante. E, muito mais quando ela é feita de maneira já programada, que a gente pode abordar vários assuntos. E, enfim, essa é a linha que nós vamos continuar. Não, muitas vezes, logo após um jogo, uma vitória, uma derrota, que não é a linha que a gente tem estabelecido. E a tua pergunta, eu acho que é um assunto que veio à tona com bastante força nos últimos dias. Sem entrar muito em detalhes da negociação, como a gente sempre costuma fazer. Mas confirmamos, sim, que teve uma proposta oficial, concreta, para o Juninho Capixaba. Uma proposta financeiramente muito importante para o jogador, uma boa proposta também para o Red Bull Bragantino. Mas não se chegou num desfecho, a uma formalização, enfim, não se concretizou a situação. O Juninho Capixaba, hoje, já esteve no treinamento, está com a cabeça boa. E isso é uma coisa muito importante da gente lembrar, que é um ser humano. E que, enfim, tem que estar sempre bem para poder desempenhar a função dele, o trabalho dele. E acho que, com a transparência e com a clareza que tudo foi conduzido, isso acabou ficando muito, enfim, bem resolvido por todas as partes. O Juninho segue treinando com a gente, disponível para o Caixinha, para participar das atividades e dos jogos. E esse foi o desfecho. Claro que houve outras também conversas com outros jogadores, outras possibilidades, propostas, outras sondagens. Algumas vêm mais a público, outras não. Essa do Juninho realmente apareceu. Acho que também fruto desse bom desempenho que ele vem tendo. Inclusive, no jogo passado, eu até o parabenizei, porque havia uma negociação em curso, uma proposta, pelo menos, formal. E ele, com a cabeça muito boa, demonstrando maturidade. E acredito que tenha feito um jogo de ótimo nível aqui no último final de semana. Tá aí, rapaziada. Ou seja, Juninho Gabichão continua no Rio de Brugantino, ou seja, o Bahia não vai faturar com mais a negociação, porque ela não existe mais. Tá bom? Só para poder esclarecer esse ponto, o assunto que foi muito abordado, debatido, comentado nos últimos dias aí, e agora chegou um desfecho. Acredito que negativo para o Rio de Brugantino, que poderia faturar uma grana aí com essas negociações. Enfim, gente, é isso. Este foi o nosso Plantão do Colô de hoje. Gostou? Deixe o like, se inscreve, ative o sino. Não tem outros conteúdos por dia. Compartilha. Se torne membro se você ainda não for. Contribua aí com o Pix, com o QR Code. E é isso. Abraço e até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou o Mano Nordeste. E você?